Simbora pra Portugal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é bastante curioso, porque o passeio de hoje, eu tenho até medo de falar o nome do lugar que eu tô, gente, porque eu não sei se o YouTube vai brigar com a gente, não é? Mas eu tenho que falar, tenho que aproveitar que hoje é um dia que é permitido que eu fale essa palavra, né? Eu estou, nós, a família Simbora, estamos na Feira da Foda. Isso mesmo. Calma, 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 calma. Não é o que você tá pensando esse vídeo, não é só pra maiores de 18 anos. Eu juro que eu vou contar pra vocês porque que o nome desse lugar é Feira da Foda e vou te mostrar o melhor prato de carneiro da região. Olha só, começa a olhar por aqui, todo o ambiente, mas eu só vou te contar todos os segredos e te mostrar tudo até o final do vídeo. Fica com a gente até o final, me acompanha e Simbora! Olha pessoal, chegamos aqui no pórtico de entrada da tão falada Feira da Foda. Tá todo mundo ansioso aqui, meu povo. A gente precisa saber de fato o que acontece, o que rola aí dentro. É uma feira famosa, tem um bode pendurado lá em cima. É um bode? Aquele é um bode, não é? Esse é o bode. Esse é o bode, no caso, tá. Então vamos lá ver o que a gente vai encontrar na Feira da Foda. Pessoal, aqui fora a gente já vê várias barraquinhas com doces, com artesanato, com comidas locais, com bebidas, com muita música e muita alegria, né? A gente vê aqui vários empreendedores aqui oferecendo seu serviço. A gente vai fazer questão de provar o máximo possível de todos eles, mas a festa acontece mesmo aí dentro desses pavilhões, tá? Então aqui é a entrada, a gente vai lá que a família Simbora já está nos esperando lá e a gente conta com vocês, nós vamos levar todos vocês conosco na Feira da Foda. Simbora, Simbora! Olha, pessoal, entrando aqui nos pavilhões. Muito, o povo se divertindo muito, muita coisa legal pra ver. Eu não faço ideia do que está acontecendo aqui, mas o que é interessante é, olha essa figura, gente. Aqui a gente vai seguir pra onde já está a família Simbora nos esperando em uma mesa ali cheinha de comida. Vamos ver a tal famosa, o prato chamado Foda. Simbora! Olha aqui, olha a bagunça que já está nessa mesa, né, pessoal? Isso aqui foi a família Simbora comendo. Agora a gente vai pegar a nossa tão esperada refeição ali, tá a Luísa e o Miguel pra pegar os pratos. Esse povo aqui já comeu, ele está agora de babysitter, né, mano? Pra gente poder pegar o nosso prato. Vamos lá pra gente conhecer essa refeição aqui que diz que é muito saborosa, tá? Gente, incrementei meu outfit com os acessórios da Feira da Foda, gente. Olha aqui a taça da Feira da Foda. Então a gente vai já cuidar de encher. Aqui um saquinho pra você guardar os materiais promocionais, os brindes. E a gente está esperando. Chegou aqui, é um kit, é perfeito. Obrigada. Olha, esse aqui, pessoal, é o tão famoso prato. A gente vai mostrar ali na mesa pra vocês. Mas essa aqui é a refeição chamada Foda. É o quê? É um prato de carneiro assado. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Eu vou contar, inclusive, por que ganhou esse nome tão curioso. Mas fica com a gente até o final, porque eu vou deixar a cabecinha de vocês fervilhando, pensando besteira com certeza. E no final, talvez nem seja tudo isso. Vem com a gente, simbora. Gente, chegou a hora da verdade. Olha só, o carneiro assado vem acompanhado de um arrozinho aqui. Aliás, bastante arroz, diga-se de passagem. E a gente vai acompanhar de uma taça de vinho verde. Deixa eu mostrar qual foi. Muralhas de Moção. Ele é um vinho verde rosê, tá, pessoal? Claro que eu não tomei essa garrafa toda, tá? Foi a família simbora que tomou, tá bom? Mas pronto, vamos provar. Vamos ver se é bom o carneiro, a refeição foda aqui, da Feira da Foda. Eu sei pulosa. Pulosa. Podia ter comido uma foda menor, com uma foda grandona. Tá de boca cheia. Encheu a boca, tá foda. Gente, de verdade. Não tem publi, não tem mexão. Isso aqui é muito bom. Olha, a melhor carneiro assado que eu já comi na vida e eu amo carneiro. Não tem aquele ranço, não tem aquele negocinho que às vezes fica com cheiro forte, com sabor forte. Muito, muito, muito bom. Vale a pena. Essa refeição aqui, custou 25 euros. Acompanha o prato, os talheres, o copo. É isso, Luísa? É, custou 26 euros. 26 euros. E os talheres. O prato de barro. Os talheres de aço. E as sacolas. E as sacolas. Então, pessoal, é isso. Vale muito a pena. Aqui tem o menu Kids de 10 euros, tá? Mostra aqui, Luísa, o menu Kids pra eles de 10 euros. E é isso. Agora, espera só um pouquinho que eu preciso aproveitar isso. A gente vai já continuar mostrando tudo pra vocês. Simbora. 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 Pessoal, já enchemos nosso buchinho. Já comemos nosso carneirinho. Ou melhor, comemos a nossa foda. Eu não posso deixar, porque se eu liberar geral pra ele, ele fala um monte de besteira, pessoal. Eu sei que vocês gostam, mas às vezes o YouTube não deixa, entendeu? Eu já falei, mas eu sei que ela vai cortar, então não falo mais. Olha, mas eu vou mexer com a boca dele, espero que ele seja civilizado nesse momento, porque eu quero fazer a seguinte pergunta pra ele. Todo mundo que segue a família Simbora quer saber, afinal, o que tem na Feira da Foda. E eu vou te perguntar, tu sabes por quê? Tu tem que falar perto de mim pra dar o microfone, tá? Tu sabes dizer por quê? Cuidado com a tua resposta. Por que que o nome é Feira da Foda? Olha, se eu sei, eu não sei. Mas eu ia dar alguma resposta que poderia não ficar muito agradável. Ops. Ops. Não, não tem problema. Tá. A gente agenta depois. Me conta, me conta a tua explicação, porque a minha eu sei por quê. Me diz. Tá, eu vou falar a explicação que é assim. Eu vou falar a explicação que eu pesquisei na internet, que diz que é a verdadeira, depois ele vai dar a versão dele, mais estilizada da coisa. É assim, diz que é a Feira da Foda pelo seguinte, isso aqui antes era uma feira de gado, de gado, de rebanho, como é que chama? Rebanho de ovelha, de carneiro, tu sabe? Enfim, pessoal, era pra comprar carneiro, ovelha, bode, cabra, cabrita. E aí, os criadores da região criavam uma malandragem pra poder vender mais caro os bichinhos, porque é por peso. E aí colocavam na ração deles ali, que é um outro nome que agora eu não lembro como é, não sei se é serragem, alguma coisa assim, colocavam sal. Aí os pobres dos bichos danavam a comer sal, ficavam com sede, danavam a beber água. E quando chegava no dia da feira, eles estavam o quê? Inchados com o bucho cheio d'água, pesava mais e era mais caro. Aí quando chegava em casa, o que comprou, chegava lá e via os bichos afinar, porque bebia água, fazia xixi e dizia assim, isso é foda. Tipo, foi uma malandragem, foda é uma malandragem, então foi uma malandragem, foi foda. E foi por isso que ficou conhecido como a Feira da Foda, que originou, esse nome se vulgarizou, depois se popularizou e virou o nome do prato principal, que é o atrativo dessa feira, que é aquela refeição que vocês viram a gente comer e deixei no nosso buchinho, que é a refeição chamada foda, que é o nosso carneiro, que é o cabrito assado. Agora, muito cuidado com a versão do Júlio, não sei se vocês vão poder anotar, melhor vocês só virem e depois esquecerem, mas bora ouvir. Não, não, não vou, não vou falar minha versão porque ela é proibida para menores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é inegável que 90% das pessoas vêm aqui pelo nome, né, por curiosidade, né, por curiosidade, para saber como é, e hoje no sábado está completamente lotado isso aqui, a Júlia veio conseguir comer 4 horas da tarde e a praça de alimentação cheia, então não percam, se vocês não podem vir amanhã, domingo, porque esse vídeo não vai ter sido postado, né. Vai ser postado amanhã, vai ser no final da feira praticamente. É, então deixem para vir para a Feira da Foda no próximo ano e não percam, viu, a Feira da Foda é foda. É muito boa, e olha aqui, a gente já mostrou, não sei se o meu diretor já mostrou, mas se não mostrou a gente vai mostrar as barraquinhas de artesanato, de comida, a gente já comeu bomboca, não é, bomboca é um doce tipo unha benta do Brasil, a gente já mostrou os meninos comendo, a gente já comeu, já tomou ginja, já tomou vinho, vinho verde, vinho rosê, não é isso? É verdade. Tem muita coisa, artesanato, o Júlio já comprou cesto, a Monique comprou bordado, comprou um monte de coisa, enfim, pessoal, vale muito a pena, é uma hora e meia mais ou menos do Porto e vocês vão gostar. Tenho a certeza que se vocês vierem para a Feira da Foda, vai ser foda. Vai ser. Simbora. Simbora. E aí Pessoal, é o seguinte, quem deveria estar fazendo esse vídeo aqui, eu tirando essa foto, era o meu irmão que ia falar, ele ia inventar mil e uma versões sobre isso aqui. Como ele não tá, coube a mim, tirar aqui nessa moldura. E olha, não vou falar nada, a imagem fala por si. Eu acho que a teoria sobre o nome não é aquilo muito que eu pensava que era. Olha, o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, a origem da foda. Bora Monique, ensina aí como é que dança. Olha, os outros estão lá dentro do Bob, não sei o que lá, do Bob e Flávio. Aqui é o parquinho, pessoal, da Feira da Foda, tá? Então tem diversão pra família toda, pra vocês verem que não é um programa só para maiores, pra menores também. Bom, pessoal, então encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sabem que a gente sempre tenta trazer um pouco da cultura, da energia local, das cidades que a gente vai aqui em Portugal, porque vocês que estão no Planejamento Portugal também querem saber disso. Eu vou deixar aqui mais algumas sugestões pra vocês de vídeo que podem ajudar muito no seu planejamento. Se você não está nos grupos de WhatsApp da família Simbora, por favor, são 14 grupos, tem informação gratuita. A gente numa troca recíproca ali o tempo todo, a minha equipe também tá lá. E a gente tá te esperando também pra fazer parte do seu projeto, do seu planejamento pra Portugal. Então, já tô te esperando aqui. Até o próximo vídeo e Simbora pra Portugal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho